A curtição do momento DJ Caio, a potência do funk A potência do funk De bater de frente, meu amigo, só lamentou Mas curte o som, rio A curtição do momento De bater de frente, meu amigo, só lamentou Mas curte o som, rio A curtição do momento A curtição do momento De bater de frente, meu amigo, só lamentou Mas curte o som, rio A curtição do momento De bater de frente, meu amigo, só lamentou Mas curte o som, rio A curtição do momento DJ Caio, a potência do funk A potência do funk De bater de frente, meu amigo, só lamentou Mas curte o som, rio A curtição do momento De bater de frente, meu amigo, só lamentou Mas curte o som, rio